E agora um recado para os estudantes, terminam hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Vamos até a nossa redação em São Paulo conversar com Ricardo Ferraz. Ricardo, o SISU é uma espécie de passaporte para o ensino superior, né? Quantas vagas estão sendo oferecidas? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Exatamente, são mais de 59 mil vagas. Ao todo, 1.700 cursos de 76 instituições de ensino serão ofertados aos estudantes. É um recorde para essa chamada de meio do ano do SISU, desde que o sistema entrou em vigor em 2010. Administração, pedagogia e ciências biológicas são as carreiras com mais vagas disponíveis. O SISU é dinâmico. Os estudantes podem selecionar cursos em todo o território nacional. As notas de corte mudam de acordo com a procura. E os candidatos podem escolher até duas opções de cursos e fazer alterações ao longo do processo de seleção. Como sempre, Carla, medicina e direitos são os mais concorridos. Podem participar do processo quem fez o exame nacional do ensino médio no ano passado e não tirou nota zero na redação. As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje. E os resultados serão divulgados na próxima segunda-feira. Portanto, quem tem o sonho de cursar uma universidade pública e ainda não acessou o sistema, tem de correr para o computador e entrar no site sisu.mec.gov.br. Carla. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana.